O jogo, dia de clássico pra... Mais de 23 mil ingressos vendidos como antecedência. À medida que o tempo passa, já com bola rolando, o público vai melhorar sensivelmente aqui no estádio Engenhão. Deveremos ter a melhor marca de público do Botafogo no Brasileirão. Gabriel Caído, Botafogo, condição legal, Luiz Fernando ataca, cruza com desvio. Olha só, caiu no Cássio, defendeu! O jogo começa, Milhão vai se soltando aos poucos depois de muitas faltas. João Paulo levantou, Léo Valencia, toca pra fora, a condição dele era legal. Olha só a briga, Luiz Fernando cortou o pé esquerdo, bateu pro gol, defendeu. Balança, rabisca pro Gabriel, tá na grande área, tenta limpar a marcação com a direita, cruza, nem cruza nem bate. Bruno Henrique tá na grande área, bateu pro gol, Gatita Spalma caiu no Gerson, vai pro chão, reclama de pena. Pelo meio, olha só, pé de Igor Cássio, bola cruzada, tem desvio, voltou, cruzada pro Rafinha no carrinho. Olha só, Vitinho pro Bruno Henrique, Bruno Henrique devolveu pro Vitinho. No meio ela vem atravessada, João Paulo sobrou o Luiz Fernando pra bater, cruzado, limpou, bateu por baixo, Mari salva! Tem sobra do botolado nele, Vitinho bate fechado, Bruno Henrique dividiu, tá viva na trave, vai embora escanteio! Bruno Henrique com a... vai colocar o Bruno Henrique pra correr nas costas do Fernando, dominou no peito, cortou, limpou o Bruno! Espaaaalma, Gatito pega na trave! O árbitro com uma eternidade de atraso pega um... Seu levantamento, 42, Vitinho, segunda trave, Gabriel veio pra dividir. Outro escanteio, olha lá o jogo, Gabriel forte, toca no meio, Bruno Henrique bateu pro gol! Ela passa com o perigo, vai pra fora! Numa jogada construída de pé em pé, Vitinho, Gabriel, Gabriel, Bruno Henrique, e tá aí o Bruno com a... Os jogadores agora terão um cruzamento e foi mesmo com cinco atrás. Olha o Vitinho, Vitinho pro Gabriel! Sobra falsa, sai René, o Arão então cruza, é pro Rodrigo Caio devolver da confusão, Mari! Pega no Gatito e vai embora escanteio! Chute, ele prefere abrir, Gabriel vai ter ajuda do Rafinha, Rafinha puxa a marcação, Gabriel bate! Um foguete com desvio, é escanteio! Olha o preferido, Gabriel cutuca na área, Everton Ribeiro dominou, bateu pra fora! Com desvio, é outro escanteio! Um Flamengo avassalador e um... E olha o Fernando, ó, fez bobagem o garoto, Gabriel abriu o Vitinho, bateu pra fora! Longe do gol! Henrique passada, larga o seu estilo, acelerou, tá desmarcado, levantou a cabeça, cruzou, olha o gol do Lincoln! Gol! Gol! Tua glória é a luta! É a luta!